Caralho, você trocou de câmera? Satanás esse moleque Por que? Não gosta de... Não gosta? É caralho, tem que filmar os caras bonitos assim, ó Isso aqui não é bonito Isso é Londres Isso é o gordinho mais sexy de cotia Essa barba ruiva Transcrição e Legendas por Quintal Não, eu vou filmar Interlagos Senhor, por favor, não quebra de novo Mas não foi Interlagos que quebrou já Foi na volta Foi na volta É, na volta que o bagulho é louco, né? A volta é pior do que andar na pista Não pode ninguém espirrar do lado aqui Não, na volta é só... Não, por mais que você faça isso Você já quebrou o hino já, né? Eu já Não deu nem tempo de voltar Os caras viram a velha passando de cadeira de rota aqui Os caras já... Eu vou dar um pouco Não, você sabe que ela tá com gripe? Ah, filha da puta Aqui não! Eu gosto de filmar assim, Samurai Se não for pra filmar assim, eu nem filmo Ué Olha o tampioca aí Meu, olha pra trás Pô, fecha a porta, hein? Ó, passa no posto e calibra... Tá bom, cuidado, não é? Vai não colocar o calibraador, não é? Vai não colocar o calibraador, não é? Vai não colocar o calibraador, não é? Vai não ter certeza... Vai não ter certeza... Aí é o donador Vai pra frente... É, não sei se você for falar, né? É, então... É... Bagulho louco, tio Bagulho louco! É, raposo caralho! É, raposo caralho! Como na raposa, foda-se! 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 Ah! Japonês, eu nunca andei de turbol! Não, faz isso comigo, velho! Só no dos outros! Eu tenho um filho pra criar... Eu também, duas! Minha mulher tá desesperada! Meu Deus do céu! Vamos, cara! Foda-se! Jesus! Vou te ensinar todos os truques aqui da... Da vila aqui! Qual deles? Ah, onde dá pra acelerar... Ó, velho! O Rafael falou pra eu ficar olhando os negócios aqui! Não tô preocupado! Foda-se! Aquele que é mecânico tem que olhar isso aí! É preparador! Eu só sou usuário! O usuário não olha esses negócios! Pressão de combustível! Tem mecânico pra isso! É! É muita informação, velho! Vamos! Caralho! Como que você olha? Acelera, olha... Não dá nada! Meu Deus do céu! Vê se eu mereço esse negócio! Isso! Você vai pegar o papelzinho? Tem que abaixar o vídeo! Não! Ai meu Deus do céu! Minha mãe falou pra não mexer com esses negócios de carro Minha mulher falou a mesma coisa Tá sem vidro, tudo bem? Os caras vão ficar tudo esperando lá em cima, quer ver? E aí Segundo o boneco Meu Deus, por isso Mas se ele não volta, vai sem vidro mesmo Chama! Eita! 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 Ficou um gato de mini Eu fico mini, né? Você fica mini Vai dar o borrachão agora? É Olha, não é um príncipe Tapioca mostrou? Mostrou Não, o que foi isso? O cara falou que queria tapioca, ele não deu e mordeu o orelha dele pra comer a tapioca O cara ficou chamando ele de tapioca lá O que que deu? O cara foi mordeu Comi o orelhinho Pra ver se tinha gosto de tapioca O cara foi mordeu A gente tem no corpo Eita, se tem no corpo Foi mordeu Eita? Eita! Eita! Sério, cara? Meteu o voltão? Meteu o voltão. Eu tenho medo, cara. É isso aí, mano. A desculpa do Thiago pra não dar um borrachão era a barra. Já tem a barra de cima e a de baixo. Já tem duas. Agora só falta a de trás. Não, mas você já quer demais. Aí é só correr depois. Esse aqui tava contando umas histórias aqui. Vou fazer um vídeo só de vocês contando histórias. Nossa senhora. Uns 20 minutos. Ainda mais. Meu senhor. O wi-fi não vai dar conta. Mostra aqui. Mais um. Nas drogas. Isso aí não tem mais saída não. Assinando o termo. Assinado. Já assinou? Tá entendendo? Olha o bichão lá. É aquele carro desenhado ali. Tá tudo torto. Tem que encher de massa. Tá bonito. Tira as massas primeiro. Como é que é? Isso aqui chama maconha. Aquele ali já tá no crack. Já tem uns 60 anos aquele velho que tá no voo. E não para de contar. E tá usando pipoca igual louco. A avó vai esvartar aqui do lado aqui. É hoje, é hoje. É hoje. Tem avó aí do lado. Hoje é encontro de carro aqui na West Zone. O que? O segredo já. Sabadão. Quando a avó surta ali. A gente sabe que ela não vai surtar. Olha lá o cadeadão no portão ali. Vinho lá. Atrás do japonês ali. Sai da frente japonês. Mostrar o portão. Olha lá. O cadeadão. O que que tem aquele cadeado? É que a avó não tá lá. Aí a avó não fica brava com nós. Ela não vem brigar. Ela não vem brigar assim. Seu nome? Vinícius Alonso. E aí Vinícius. Conta aí pra nós mano. O que que você veio fazer aqui? Então cara. A gente veio colocar o kit padaria aí né. Vou mostrar pro pessoal aí o kit padaria. Eu peguei esse kitzinho lá lá. Café Racer lá em São Roque né. Uhum. Eu trouxe pros meninos montar aí agora. Vamos ver como vai ficar. Olha ele aí rapaz. Que tamanho do brinquedinho aí ó. Que turbina que você vai pôr aí? Vou colocar o Master Power ponto 50 né. É o kit padaria. O famoso kit padaria aí. E o carro tá carburadinho ou vai continuar? Vai continuar carburado. E aí eu vou montar ele como ele tá aí mesmo. E aí com o tempo vamos fazer uma suspensão. Vamos pôr uma roda né. Vamos montar o projetinho devagarzinho né. E aí bonitinho. E aí. É bom chegar cedo. Depois a gente conversa sobre esses assuntos. Tá bom? Fora da frente do Kent não né. Vamos ver essa roda que coisa horrorosa. Eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto desses caras que gostam dessas roda 15. Pequenininha, pneu grosso. E aí. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Beleza. Hoje a gente vem aproveitar aí a promoção de alinhamento e balanceamento da Westzone né. E é isso aí. E lavagem também agora. A promoção é da lavagem. Ganha o Little 3. Exatamente. Aí o pessoal acho que não tava sabendo ainda né. Lavagenzinha. Muito boa feita pelo Thales. Ganha o Little 3. O Little 3 eu fui escolher. Várias opções de ou duas. Yeah. I get hyped on like just singing this shit. I learned young that the world don't know me Jack and can't hold me back and how cold is that sound. Ah é? Vai fazer o que? Ah, eu queria uma roda né. Rodinha? Unsuspeisãozinha. Uma paixinada do som né. Aí é daora hein mano. E quer carro de família também eu uso pra... Ah é, não dá pra mexer muito no motor né. É, não dá pra mexer muito não. Senão vai vai enfartar. Já puxando a minha orelha aqui. Não, o Corsinha é da hora Conversa com o Simon de Cors, já viu o Corsa dele? Já, já vi, mano Mas também é investimento, né? Ah, gasta um dinheirinho, né? Mas é felicidade garantida, né? É, então Fala aí, Tapioca Mostrar agora é turbo É turbo, mostra aí Você é bichão mesmo, hein, Tapioca Ó, turbinha barato Não gastei cem conto Só que, ó Ah, espirra antes de acelerar, até O bagulho é meio precoce, sabe? A gente já usou o G-Clay que já tá lá certinho, né? É, eu tava falando a mesma coisa Também veio isso aqui, ó Então, mas é que esse é o junto, né? Esse é o junto? Não, é porque é que ele trava Eu fiz os testes lá Você não sabe o quanto tá aqui? Não, ué Pelo jeito o cara colocou Eu vou falar bem agora Já, pô, tá fome A gente foi Fome E tá baralho pra cá E carro pra lavar Graças a Deus, né, Simon? Graças a Deus Só aí Você tá demais hoje, hein, Simon? Olha a linha Ó, Japão, vamos trabalhar a linha lá Pra eu subir na rampa Porque esse cara dá na goia da rampa E é pego Mas eu? Eu coloco adesivo torto, mano Eu também Ô, Pedro Me ajuda Primeira garrafa Você pode ter certeza que não vai durar, tá? Eu coloquei a linha, era no farol O órgão tá louco hoje, hein, rapaz Graças a Deus, hein? Rabo é osso E aí, bonitão E aí, mano Salve, galera Tô trocando o volante Do Astro do parceiro Tapioca Vou colocar um volantezinho Logo dizer, né, mano? Pra ficar bonitinho, hein? Sabe pra que que é isso aqui? Botãozinho do capeta É lógico Com certeza Vou colocar um volantinho especial Astro do nosso parceiro Tchau, tchau Tchau, tchau